Se você comprou o incrível JRPG Shin Megami Tensei 5 ou pretende comprar esse jogo para o seu Nintendo Switch, quero te dar dicas iniciais que vão te ajudar a aproveitar ao máximo o seu jogo, ficando atento a tudo que o jogo te oferece, pois na empolgação de começar o jogo, você pode acabar deixando itens e missões pra trás, precisando voltar depois, te fazendo voltar no jogo para recuperar o que você não sabia. Então, como estou há alguns dias jogando, sei o que te espera no jogo e quero te ajudar no Shin Megami Tensei 5. Então, vamos lá para as dicas. Assim que você passa das primeiras partes do jogo, você é colocado no papel do Nohobino, num cenário desértico enorme, onde o jogo te ensina o básico do combate, mas te dá total liberdade para escolher os caminhos e inimigos que vai combater. Então, a recomendação é que você explore bastante o mapa. Atrás de esferas amarelas, que são quebradas e te dão itens, maca, que é o dinheiro do jogo, ou essência de personagens, chamados de demônios. Mas que na nossa cultura o termo mais apropriado seria seres espirituais, já que temos diversas culturas envolvidas nesse jogo. De personagens de metodologia japonesa, seres espirituais do cristianismo, e personagens vistos no folclore de países europeus. Então, chame como preferir. Mas voltando à exploração, essas esferas amarelas dão os itens que citei. Temos esferas cinzas, que te dão pontos de glória, que são muito úteis para dar novas habilidades, ou melhorar as habilidades passivas do Nohobino. E temos os Mimães, que são esses seres vermelhos que estão espalhados pelo jogo, onde a cada cinco deles que você encontra, você ganha um item na loja do jogo, que podem vir de amuletos de tipos de personagens que entram no seu time, até mesmo itens para te curar e ajudar a sua jornada. Já esquecendo, você encontra máquinas de refrigerante pelo caminho. Sempre que tiverem a luz acesa, tem algo que você pode pegar. Colete tudo para vender e render um dinheiro extra, já que no jogo até mesmo a cura é cobrada. Sim, nessas horas você sente falta de uma enfermeira Joy, que cura de graça, né? Então, explore o cenário com calma, vai em cada parte, procure bem esses pontos que citei, já que algumas vezes eles ficarão marcados no seu mapa, mas em áreas que você não vai alcançar tão facilmente. Mas se procurar bem, vai achar caminhos alternativos que te farão chegar lá. Se você se apressar, vai perder esses itens, eles vão te fazer falta lá na frente, e você terá que voltar da mesma forma. Pense nisso. Se você é fã de RPG, já ouviu falar de grind, que é a prática de treinar bastante, ganhar muita experiência e deixar forte o seu personagem. Em SMT 5, você precisa treinar bastante, não pule essa etapa, pois aqui além de deixar mais forte o seu personagem, você consegue itens de cada inimigo que você derrota, além de treinar bastante o modelo de combate, baseado na descoberta de pontos fracos dos inimigos e exploração dos pontos fortes do seu time no combate, montando times para cada situação ou local, já que o time todo ganha experiência a cada combate vencido. Não precisando que todos participem, te ajudando a ter um time reserva, que irá te ajudar nas situações que você precisa de um time mais voltado à magia, outras vezes mais focado em ataques físicos, ou até mesmo um time misto, onde ficam ataques de suporte e feitiços que atrapalham os inimigos. Tudo isso você aprenderá lutando bastante, não tenha medo de gastar MP para descobrir a fraqueza do inimigo e fique atento aos indicadores do seu ataque. Quando você faz um ataque positivo, quer dizer que você gasta menos MP e tem esse ataque mais forte, pois faz parte do ponto forte do seu personagem. Mas se o ataque estiver negativo, quer dizer que ele está com um ataque que gasta mais MP e tem o seu dano reduzido, já que não faz parte dos pontos fortes dele. Há o que pode ser comum de você ter num personagem, já que eles são resultados de negociações durante uma batalha, que são os diálogos que temos com os demônios ou seres espirituais, ou através de fusões que vou falar agora. Fundir os personagens que você vai convencendo a entrar no seu time será uma das primeiras opções que o jogo vai te oferecer e não será à toa. As fusões te permitem ter personagens abaixo do seu nível, mas que normalmente você não encontraria no modo convencional de diálogo, pois eles não estão como inimigos no cenário, pelo menos não nos cenários iniciais que você estará. Então, te recomendo não ter apego com o seu time. Por mais legal que o seu time esteja, a dinâmica já está divertida e tudo mais. Pegue o personagem e faça a fusão dele com o outro, para liberar novos seres com novas habilidades resistências e irão liberar novas fusões, pois o ser que surgir dessa fusão vai te dar acesso a novos seres que podem ou não estar no seu nível, mas estarão no seu leque de possibilidades. Então, tenha zero apego e se precisar, você poderá pegar esse personagem dialogando novamente pela fase ou poderá comprar eles, pois uma vez que você já teve um personagem, ele fica liberado para ser comprado, seja para ter ele no seu time ou para complementar fusões. Então, se tiver entendido bem o passo a passo da exploração que citei no começo, vai se dar bem aqui, já que terá maca suficiente para se curar e ter todas as fusões necessárias, pois é limitada a quantidade de demônios que podem estar no seu time. Mas se tiver pego muitos mimãs e esferas cinzas, terá glória para comprar habilidades de expandir o seu número máximo de personagens. Aliás, as fusões permitem o novo ser que nasce da fusão herdar os ataques, com exceção dos ataques únicos que não podem ser dados, mas esses o jogo deixará bem claro na descrição do ataque. Espero que essas dicas tenham te dado uma boa ajuda, já que te permitem jogar muitas horas sabendo bem o que está fazendo para quando chegar nos chefes e subchefes você lutar sem a sensação que deixou algo para trás. Pois você pode até perder para o chefe, mas não foi por falta de dicas. Mas por conta do SMT5 ser um JRPG que preza pela dificuldade, onde não torna o teu jogo um passeio no parque, mas te recompensa a cada vitória e te faz ter uma aventura prazerosa. Se você gostou das dicas, coloca aqui nos comentários. E se você quer saber mais sobre algum outro ponto que não toquei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários também, pois vou te responder e quem sabe o seu comentário vira um próximo vídeo de SMT5, não é? Obrigado pelo tempo que passamos juntos. Se você ainda não comprou o SMT5, em breve vou trazer uma análise completa do jogo e muito provável que traga mais vídeos com dicas e informações do jogo. Já que estou jogando bastante ele, tem me divertido muito. Vou deixar mais dois vídeos para você de Nintendo Switch para você conhecer mais o canal. Abração para você e até mais!